O Presidente da República, João Lourenço, recebeu hoje no Palácio Presidencial em Luanda, na condição de Presidente para o Templo da Cplp, uma delegação de deputados guineenses pertencentes a diferentes formações políticas que prestaram informações sobre a situação vigente naquele país. A página da Presidência dá conta que o Presidente da República tomou boa nota, apelando para que prevaleça o bom senso e a harmonia entre as distintas sensibilidades políticas da Guiné-Bissau para o bem daquele país irmão.